Olá, beleza? Você conhece esse kit aqui? Então, agora você vai acompanhar o processo de soldagem e montagem dele. Eu procurei vários esquemas de soldagem dele, não tem na internet, que eu ainda não achei. Se alguém achar, deixa o link pra mim na descrição, por favor. E essa foi a forma que eu soldei ele. A única coisa que eu fiquei com dúvida é só uma questão de osso, né? Que tem lado. O resto serve tudo padrão, não teve erro na questão da soldagem. Como não tem nenhum tutorial, ninguém explicando sobre isso, você tem que vir fazer o vídeo. E aí, se você puder compartilhar, se você já comprou um desse e tá funcionando, deixa embaixo aí na descrição o seu comentário e o link onde você conseguiu, beleza? Vamos acompanhar a montagem dele agora. Uma coisa bem simples, uma solda bem feita. Eu tenho o capacitor aqui, ele tem em lado, no caso aqui, já indica na placa. Deu pra identificar super fácil, tem o soquete. Essa é a placa completa. Esse é o slot onde vai o chip GSM, entendeu? Beleza. Esse aqui é o cabinho, que é a antena que veio nele. E agora a gente começa a soldar as peças, os componentes. Eu coloquei no terminato pra ficar bem rápido o vídeo, pra não ficar comprido, né? Toda a soldagem, tudo certo. O pin indicador, ele mostrava bem nitidamente mesmo, pra fazer beleza. O capacitor também com laser. Só a questão do diodo mesmo, que eu fiquei com dúvida. Aí o rapaz que eu fiz o serviço pra ele, ele ficou de testar e vai me falar depois se funcionou ou não. Beleza. Agora a questão dos diodos. Seguinte. Pegamos o tímetro, com o afim X1. Que é onde a gente usa pra testar o diodo. Ou o fio, se ele tá em curto, alguma coisa assim. Dependendo da situação. Se você tiver um motivo desse aí, ele vai acender aquele LED vermelho, ele vai dar um apitinho. Desse modelo aí. Pode variar, né? Mas é assim. Eu testei essa trilha, porque essa trilha tá marcada como negativo na placa. Testando os componentes. Aí só pra ter uma base, hein? Como eu não tinha certeza de qual lado que era, então a gente vai pra iluminação. Agora são os diodinhos. Um LED, no caso. É mais fácil o LED. Vou colocar aqui pra gente poder testar. São muito limites, muito sensíveis. Em X1 mesmo, tem um lado do multímetro. Lado positivo e negativo. Você que, de repente, a médica eletrônica já tem uma noção boa disso. A gente testa lá. Pode ver que ele acende, quando tá do lado certo. Se eu colocar do lado errado, ele não vai acender, entendeu? Não vai dar nada. Porque o diodo, ele vai só pra um lado. Ele não vai pros dois. Beleza, ó. Agora acendeu, ó. Então, ele diz aqui, do meu lado direito, é o positivo. No caso do vídeo aqui, entendeu? Porque ele acendeu. Se você tem algum LED aí, tá com dúvida, você tá queimado ou não acha, você pode testar dessa forma também, entendeu? Beleza, eu descobri qual o lado que é. Já fiz todos os testes. Tá funcionando. E a gente vai colocar na placa agora. Vamos soldar ele aqui. Como ele é muito sensível, tem que tomar muito cuidado na hora de soldar pra você não queimar o LED, entendeu? Vamos fazer a soldagem dele aqui agora, ó. Nessa parte já tá soldado. Tá vendo, ó. Já testamos na placa. Beleza, tá funcionando. E já soldei os resistores também. Resistor não tem lado, então... Beleza, ela montada, ela ficou desse jeito, ó. Depois, se você quiser pausar o vídeo, ele ficar melhor. Ó. Ficou dessa forma aí, ó. Montada. Beleza? Não tem erro. Montadinho. Só a questão dos LEDs mesmo, que ele não mostrava, né? Eu peguei e marquei na placa aí. Se você conhece, se você já montou, Deixe um comentário aí embaixo, aí. Beleza? Se inscreve, se inscreve aí no canal. Dá um like embaixo aí, compartilha. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Valeu!